Eu mudei para São Paulo em 2009 e logo no início é um lugar que me chamou muita atenção e que, por mais estranho que isso pareça, é um lugar onde eu consegui relaxar. É um viaduto ao lado do metrô paraíso, onde embaixo passa a Avenida 23 de Maio e aquele fluxo, aquele movimento todo, por algum motivo eu relaxava olhando para lá e eu morava ali perto daquela região. O segundo lugar que eu morei foi na Liberdade, também tinha um viaduto da 23 e por algum motivo aquele fluxo relaxa a minha mente, onde eu consigo me desligar um pouco de São Paulo, por mais estranho que isso pareça. E aí